Falando um pouquinho também que a Cláudia falou do Integra Faropilha, eu estou desde o início, desde 2019, então é um trabalho muito legal, eu estou muito feliz, muito grato por ter recebido esse convite de participar do Integra Faropilha. Começou como um projeto de governança, a gente transformou, junto na nossa equipe, criamos um nome Integra, por que Integra? Por integrar as pessoas, então já pensando do que juntar as pessoas, trocar conhecimento, envolver a sociedade de Faropilha, a comunidade, a prefeitura, as faculdades, os órgãos, as entidades, que a gente possa junto construir algo melhor. Então a gente não está fazendo algo independente para ser... Elitista ou separatista, não, né? Isso. E desde o início a gente criou um projeto, a gente falou muito sobre isso, para nós criar uma identidade. Qual foi essa identidade que a gente criou? Foi assim, nós sim precisamos da política, todos nós somos políticos, mas não partidário. Ali não poderia ter partidos partidários ali dentro. Então isso foi que a gente criou uma identidade muito transparente. Então as pessoas que estão nos patrocinando, quando tem os eventos, quando a gente envolve a comunidade que não tem uma política partidária, e assim a gente está falando pelo bem maior das pessoas de Faropilha, da nossa região, as pessoas vêm e vêm com amor para fazer o trabalho conosco, se entrega dentro do nosso trabalho. E isso faz com que a gente está aqui, ó, feliz, com muita gratidão, por estar participando desse projeto, né? A gente criou o primeiro co-orque, em princípio, em Faropilha, dentro da UCS, envolvendo prefeitura também. Então a gente está com vários projetos aí para o futuro. O primeiro é gratuito, né, Marcela? É, o primeiro co-orque gratuito. Nós criamos uma lei juntamente com a prefeitura, para legalizar isso junto com a UCS. E a gente também agora está fazendo todo um projeto com a construção do CNPJ, do estatuto, porque cada vez mais as pessoas que estejam envolvidas, que possam doar, que possam nos ajudar, porque a gente está doando todo o nosso trabalho, todo o nosso tempo. A gente precisa um pouquinho de grana, um pouco de dinheiro para poder, que isso fique sustentável, que isso a gente consegue permanecer e dar continuidade nesse projeto. Porque é uma pena, né, esse projeto é um projeto que pode ser muito grande em Faropilha e pode ser exemplo também para outras cidades também, entendeu? Então acho que é um trabalho bonito. Então a gente quer fazer um trabalho muito transparente para que isso faça com que as pessoas confiem no nosso trabalho, que venha nos ajudar para crescer e cada vez mais esse projeto ter vida própria, né? Que possa ter continuidade por causa dessa identidade, que ela vai dar continuidade daqui para frente com todas as pessoas que estão envolvidas aí na comunidade de Faropilha.